Seguimos com mais um vídeo para conhecer melhor o artista que está aqui falando com vocês. Olá galera, eu sou a Vapina aqui e hoje é o vídeo 6 da minha playlistzinha, série de vídeos Conhecendo Melhor o Artista, baseado naquela thread do Twitter que está aqui, para vocês darem uma olhada. Hoje é a pergunta número 6, qual é a peça, qual a sua obra de arte que deu mais tempo para ser produzida? E a ideia, para quem não sabe, é responder todas elas, cada uma num vídeo, depois tem a playlist inteira, leiam tudo e me respondam também, quero conhecer vocês. Mas enfim, vamos lá. Qual que é a minha que demorou mais tempo para ser feita? Falando de quadrinhos, é os tomos de terça, gente. Os tomos de terça, para quem não sabe, foi o meu primeiro quadrinho oficialmente, assim, lá em 2014 que eu comecei a fazer. E é um quadrinho que eu não tinha noção de nada, é um quadrinho que é o meu pior quadrinho de longe e o mais longo, que eu mais levei tempo fazendo. Por quê? Porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Então eu planejei uma série, gente, que tinha 7 temporadas, ou 6 temporadas, agora não tenho certeza, acho que são 6 temporadas, cada uma com 10 volumes, cada uma com 24 páginas, ou seja, tinha dado uma parada absurda, uma quantidade de páginas, assim, ridícula, por causa de milhar, entendeu? Eu nunca ia fazer isso, eu fiz a conta na época, eu ia levar 32 anos para escrever tudo, tá ligado? Eu não sabia o que eu estava trabalhando. Aí eu caí em mim e falei, é, meu irmão, não dá não, né? E aí eu parei no meio, assim, mesmo assim, no meio não, eu fiz uma temporada, eu terminei a primeira temporada inteira de Tomos de Terça, 10 capítulos, tá? E parei porque não tem como, não tem como, eu estava, era maluco, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Hoje em dia, eu tenho muita noção, né? Eu farei essa história bem menor, bem mais simples, porque nem precisava ter 6 temporadas, não precisava, não precisava. Realmente, a história era muito simples, não precisava de nada, não é tudo. Mas, ao mesmo tempo, é a história que mais levou tempo, né? Então, levando em consideração que eu fiz esses 10 capítulos de Tomos de Terça, 2016 até 2014, até 2017, vai, foram quase 4 anos fazendo, 3 anos e pouco fazendo esse quadrinho. É um quadrinho horrível, mas que eu levei mais de 3 anos fazendo, 3 anos e pouco, tá? E é isso, então esse é o meu quadrinho, o quadrinho que mais levou tempo para fazer. Se você quiser conhecer os Tomos de Terça, dá para ler gratuitamente na internet, tá? Tem que estar na descrição. Não recomendo, é bem ruim, mas tá lá. Então, se você quiser conhecer, tá lá, tá bom? Se você quiser conhecer o universo dos Tomos de Terça, mais bem elaborado do que eu fiz na época, né? Travessia, gente, inclusive está aqui nesse almanac aqui, ó, aqui, né, que está sendo o almanac 6, Travessia é uma reinterpretação daquele universo, só que feito hoje em dia, com muito mais noção do que eu estou fazendo, né, com muito mais esmero, com muito mais qualidade de trabalho. Então, se você não tem paciência para ler 10 episódios de um quadrinho meio mais ou menos, você pode ler Travessia, que é bem melhor, mais rápido, mas sim de bem mais bonito, inclusive, tá? Então, é isso, se eu contar que Travessia e os Tomos de Terça são meio que uma retcon daquela coisa, né? Na mesma história, mais tempo ainda, né? 6 anos, mas não é não, não, vai. Os Tomos de Terça, quase 4 anos, foi o meu quadrinho mais longo de fazer. E vocês? Qual foi a obra de arte que vocês fizeram que mais levou tempo para fazer? Comenta aqui embaixo, eu quero muito conhecer o trabalho de vocês, eu quero conhecer meus leitores e meus inscritos, tá bom? É isso, gente. Então, até o próximo vídeo e sigam a playlist. Valeu. Tchau.